Unicef Centro Universitário do Cerrado, ensino de qualidade e responsabilidade social. Meu nome é Priscila Corrêa, sou aluna formando do curso de nutrição pelo Unicef, turma 2017-2021. E essa conquista é muito importante para mim, porque diante do campo que nós temos fora da faculdade, é super amplo e vai ajudar bastante pessoas, questão estética e questão de saúde. Foi uma caminhada longa, um pouco árdua devido à pandemia, mas vamos passar por tudo isso. E eu indico o curso da nutrição do Unicef para todos. Venham! Unicef Centro Universitário do Cerrado, ensino de qualidade e responsabilidade social.